Fala galera, eu tô no celular da minha mãe, por isso eu consegui ensalar esse meu biten e eu já tô fazendo bosta Galera, eu vou fazer um vídeo de Quashoyari só pra dar uma... pô lá, isso foi virar meme Galera, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e bora começar o Quashoyari Tá carregando Galera, eu agradeço de coração mesmo aqueles nobe que se inscreveram no canal Tipo, muito obrigado, eu nem acredito Novos inscritos em dois meses eu acho que tô de Youtube Eita, sei errado Ah, tô no tutorial galera Faulo e apareço quando já tiver terminado o tutorial O que eu gosto é de fazer tutorial que é fácil e também os cara perde o milhado Os cachorros latindo como sempre Eu gosto primeiro de arrancar as duas torres Aí eu vou pro meio Ah, foi de boa Ó Lançar uma aqui Galera, se inscreve no canal se você é novo, bem-vindo Eu já te vi, eu já disse pra vocês rumo nesse ano de 20 em 5 inscritos que... Tô assistindo dicas do GL que tá ajudando bastante, como eu já disse no vídeo passado Se vocês querem que eu faça uma série de Crash Royale Deixa isso no comentário Ok? Nos comentários Tá Aí Cartas Ai, tinha uma antiga conta que eu tinha um bando de cartas galera Eu tinha umas nove lendárias Vou melhorar tudo Tá galera, bora fazer o segundo tutorial Depois do segundo tutorial Agora é defesa, se não me engano É Ah, deixa eu lançar Aí eu vou contra-ataque já Agora Deixa eu juntar Elixir Pra Aí, ó Eu arranquei já uma torre Coloca bem aqui, ó Galera Finalmente Minha irmã Acima do Pachardinho Ainda estamos fazendo um monte de coisa Aqueles dias No meu aniversário Como eu disse Eu vou pausar agora Né Porque essa é a parte tutorial Então Até daqui a pouco Galera Terminamos o tutorial Então aqui tem as roxinhas Vou colocar o arqueiro aqui Não tá esquecendo São os botão Tem problema não Começou batendo Tô nem aí Aqui Vai lançar Eu deixava que ele lançar Aí, ó Agora lançou Também Lascado Que eu acho que ele vai fazer um combo Amir Level Tá, né Nome meio esquisito Mas Fazer o que? Errei a torre Ainda tô sendo De jeito que isso anda Puta Que eu Lascou O cara pegou moeda aqui Eu vou Perder essa partida E vou jogar mais uma Vou jogar duas Uma só uma bola Por completo É, galera Perdi essa Admito a derrota Mas Ele não vai dar Três de cima Ah, não Vai sim Tudo bem Acontece Boa Abrindo Tá, carregou Quatro King Ok King Boa sorte Nosso Príncipe Que? Nossa Coisa Ah, tá Que minha mãe tem um aplicativo Pra mim Pra vírus Que eu acho que nem funciona Que eu acho que nem funciona Vamos juntar Ai, olha Risse Como sempre É sendo burro E vou perder mais uma Eu vou ser esperto Essa eu não vou Admitir a derrota Eita Não Não Cara, o celular da minha mãe É muito travado Véi Vocês estão vendo isso Eu não tô me irritando Da toa Agora vai iniciar Viu não Admitir a derrota Ha Otário E aí Perdi É a última Que eu vou jogar Galera Se inscreve no canal Deixa o like Ah não Ah não Vai cagar King seu pé Na cova Eu tenho as partidas Eu quero logo pegar A arena 12 De volta O meu recorte Foi a arena 12 Tá Não me julguem Não Foi o começo Da arena 13 Eu já tava Bom Tá Você lançou Você Lança Você 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 Que feia da mãe Ele já sabe A estratégia O que que ele vai lançar Bola de fogo Na torre Ué Véi É Ele perdeu uma torre Não tem como mais DT Sem de ouro Boa Lançar o gigante E logo atrás Você Vamos lá Galera Deixa eu pausar Aqui rapidão Voltei Rapidão Isso Aqui ó Nossa bala de fogo Tenta Ganhamos Já Pelo menos Uma nós ganhamos Pra finalizar O vídeo O cara vai fazer De tudo Pra nós Vão ganhar Mas já era Lamentavelmente Você Perdeu Minha irmã Mandou mensagem E como eu tô jogando O celular da minha mãe É a filha Tá Galera Calma aí Vou pausar Jones Voltei Galera Pra final Finalizar O vídeo Erro de gravação Ok Aqui já tô gravando Aqui Ah galera Mas pra finalizar O vídeo Se inscreve no canal Deixa o like E E E E E E Obrigado.